Olá, rei e os amigos, vem comigo! Todas as manhãs quando eu acordo eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia não consigo te esquecer Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço, eu preciso te esquecer Entro no meu carro e ligo o pai de uma canção que traz você Tudo que eu vejo de bonito se parece com você Diga, meu amor, o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de dois lados Que me prelhem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde eu for Alguém pergunta por você Para um sinal e olha só Na esperança de te ver Diga meu amor o que é que eu faço Depois de lembrar você por onde eu passo Eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa